Skill 96, coleção Primavera Verão, chegou muito colorida, chegou demais. Mostrando pra você aqui, olha, baby look feminino, olha que lindo, em algodão, super macio, várias cores. A partir de quanto? A partir de R$19,90. Aqui você tem também, esse aqui qual que é? É uma baby look também, né? Baby look igual a V. Com polinho, tem tudo, você tem crochê, você encontra crochê, os melhores preços dá pra parcelar, parcelam pra você, tá? Bermuda chegou pras meninas, isso aqui as meninas ficam espetacular, ficam lindas. A partir de quanto, Bermuda? A partir de R$39,90, sainha a partir de R$25,90. Bermuda também, mostra aqui também, outra bermuda, olha que linda. Você já vê, você já nota, que já fica, ganha silhueta, ganha beleza. Ah, essa calça, eu sempre falo, calça da fronte, tá? É a preferida das meninas que saem na noite, na balada, pra ganhar corpo, você encontra com pedraria, uma mais bonita, cheia de detalhes, lindas. E olha aqui, ó, camiseta masculina, várias estampas. A partir de R$24,90. Qual que é o endereço? Rua Gabriel Machado, número 56. Telefone? 4307-8533. Dá tempo de passar mais uma bermuda, mas o preço? R$39,90. A partir de R$39,90? Sim. Quer vestir bem, ficar na moda, o nome é? Esquil 96, corra pra cá. Falou tudo, venha.